Dois homens foram presos, suspeitos de furto em Governador Valadares. O crime foi registrado no galpão de um depósito de materiais de construção no bairro Jardim Pérola. Vou chamar o Roberto Tomaz aqui porque quando fala de furto, a gente pergunta se está sob controle, se as pessoas já foram presas ou apreendidas, se for menor, e o que foi levado, Tomaz. É a pergunta que eu tenho pra você. Ai, Nica, essa aí foi complicada. Você vai ficar admirado da situação, mas vamos contar essa história também, porque isso aconteceu lá no bairro Jardim Pérola, na rua Buenos Aires, onde a polícia foi chamada para atender uma situação de furto, de materiais de construção. E segundo informações, a dupla, um homem de 43 anos e outro de 38, invadiram o local para levar isso aí. Um objeto que é bastante usado nos banheiros de casa, né? Então, eles conseguiram levar um vaso e a caixa, que é uma caixa acoplada, né? Também usando aí uma ferramenta para furar a parede e ter acesso ao local. As informações que a polícia obteve é a seguinte, é que esse local lá da rua Buenos Aires, esse material de construção, ele é visitado pela dupla constantemente. Então, o dono já está cansado aí de ter que remendar a parede, que segundo informações, é um buraco menor. E na noite de ontem foi feito um buraco maior para que eles tivessem acesso e saíssem também com esses objetos. Segundo informações, a dupla foi barrada aí, depois de uma ronda na região, né? Eles foram localizados na calçada de um lava-jato na rua Itabira, e os materiais foram recuperados pela polícia. Uma cavadeira e esse objeto azul aí, que é um skate, que ninguém sabe também como que eles iriam usar todo esse material, ou se era para fazer alguma obra ou ajudar alguém, ninguém sabe. Normalmente, quando o repórter devolve para mim aqui para o estúdio, a gente faz um comentário, ou faz alguma pergunta, algum detalhe, mas... Um vaso sanitário, com aquela coisa acoplada, né, que é a descarga, um skate e uma cavadeira. A gente tenta achar o... o direito vai chamar de liame subjetivo, que é a relação entre as coisas, né? Qual a relação de uma cavadeira com o vaso? Aí você vai me dizer, você de casa, ele pode ter furado um buraco para colocar o vaso. Não, ninguém fura o buraco para colocar o vaso. O vaso é assentado na cerâmica. É. Ah, a cavadeira, o Jário está falando. Pode ter usado a cavadeira para cavar o buraco e entrar no local. E aí passou com o vaso. E o skate? É para fugir com ele? Tem morro lá, não? Pô, aí ele pode... Se tem um morro, ele pode falar, resolveu aqui, joga o skate no chão, porque esses vinhos são ligeiros, pula no skate e vai com o vaso aqui. O negócio para acelerar, ué? Igual no barco, quando você puxa no remo o barco aqui, é a única forma de achar o tal do... do liame, né, na ligação entre os fatos. É, você de casa está pensando, vocês estão caçoando com a vida real, não é não. É porque a vida imita a arte, a arte imita a vida. Eu não estou entendendo mais nada da vida aqui, ó. Estou entendendo mais nada da vida real. Obrigado, Roberto Tomás. Você está trazendo cada coisa também aqui, hein, Tomás? Pelo amor de Deus. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no BG. Ah, tá vendo? Eu já sei.